É proibido fumar a bordo. Durante o voo, mantenha seu cinto confortavelmente afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Alguns aparelhos eletrônicos têm uso proibido. Consulte o cartão de instruções de segurança. Você pode usar agora a função modo avião ou flight mode de seu celular ou PDA. Nosso voo até São José do Rio Preto vai durar 40 minutos. Em instantes, iniciaremos nosso serviço de bordo. Temos banana chips, goiabinha e cookie light, acompanhados de Coca-Cola e Guaranáquate, nas opções tradicional ou zero, suco de laranja, suco de péssico light e água mineral sem gás. Nossa revista de bordo está no bolsão. Nela você saberá tudo sobre a zona. Caso não encontre seu celular da revista, teremos o maior prazer em entregar. Desejamos a você uma boa leitura e uma ótima viagem.